Música O Tribunal Especial Misto de Julgamento do Processo de Impeachment do Governador Afastado, Wilson Witzel, decidiu suspender a contagem do prazo do fim do processo, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal que impediu o depoimento de Witzel, marcado para o dia 28 de dezembro. O deputado Luiz Paulo, autor do pedido de impeachment junto com a deputada Lucinha, entrou com um pedido de impugnação da decisão do STF, a fim de permitir a oitiva de Witzel e dar prosseguimento ao processo. A delação do Edmar não tem nenhuma importância para o nosso julgamento final aqui, nem para as alegações finais nem para o julgamento final, no meu entendimento. Porque ele já veio aqui e já falou o que podia falar. E tem trechos da delação dele que são públicas, são públicas. Hoje mesmo você viu quanta coisa está pública da delação dele. O pedido da suspensão liminar que nós fizemos, tivemos entrada meia-noite de domingo aproximadamente, foi exatamente alegando que a competência é do presidente, e não do relator, porque o Supremo está em recesso. Então, o ministro Fux vai decidir sobre essa matéria. Os membros do Tribunal Mixto ouviram quatro das seis testemunhas previstas para esta segunda-feira. Entre elas, o ex-secretário de Saúde, Alex Busquet, a ex-subsecretária, Mariana Escárdoa, e o ex-secretário de Defesa Civil, Roberto Robadei. O empresário Edson Torres e Walter Alencar Pires Rabelo, assessor de Witzel, não foram encontrados e podem ser ouvidos em uma próxima sessão. Cinco dias foram concedidos para a inclusão de novos endereços, para que essas testemunhas possam ser intimadas. Para o relator do processo, o deputado Valdeck Carneiro, Torres é peça-chave e seu depoimento é fundamental para a conclusão do julgamento. Parece o tempo todo como um personagem muito central, de relações muito próximas com o pastor Everaldo. Ele mesmo prestou depoimento ao Ministério Público Federal e faz várias citações, acusações a outros gestores da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Ele mesmo estaria envolvido, estaria envolvido, falando condicional, na própria indicação do nome do Edmar Santos para o cargo de secretário de saúde. Então, é muito importante ouvi-lo. É um dos personagens mais centrais dessa trama. Por isso que eu insisti na manutenção do nome dele como testemunha e vamos tentar encontrá-lo. O presidente do Tribunal Misto, Cláudio de Mello Tavares, destacou que foram respeitados o contraditório e a ampla defesa em todo o processo e que a suspensão do interrogatório do governador afastado, proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, pegou a todos de surpresa. Fui pego de surpresa porque quando o ministro Benedito Gonçalves havia determinado que ele fosse ouvido, sob segredo em relação à delação, não houve nenhuma impugnação naquele momento. Não houve nenhum pedido de reconsideração. Então, esse foi o motivo pelo qual nós fomos pegos de surpresa. Como houve esse fato superviniente, nós então, eu propus com o presidente do Tribunal Misto que fosse suspenso e foi acolhido pelo colegial.